Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre N26 chega ao fim. Pois é, chegou ao fim do tão recente banco digital, não deu conta, a Fincare, chamado N26, foi para o brejo tão logo. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, vocês devem ter visto aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, o lançamento oficial do N26 Digital. Só para vocês terem uma ideia, eu fui convidado pelo N26 e o meu número era R$ 1.991, cliente exclusivo a ter esse cartão N26 com a numeração de quantidade de clientes que a Fincare estava lançando. O cartão Mastercard Gold sem anuidade nenhuma e com até um bom limite, R$ 4.800 o limite foi aprovado para mim. Eu achei até interessante, pois eu achava que eu nem seria aprovado a Fincare, porque não é um público de alta renda que eles estavam buscando, é um público jovem que gosta desse tipo de aplicativo e tal. E N26 no Brasil foi lançado com essa versão desse cartão, depois tiveram uma outra versão do cartão mais nova. E na ocasião eu gravei esse vídeo para vocês e esse vídeo também, vocês podem ver o Danilo está postando para vocês. E aí sim, quando foi hoje, no dia 7 de novembro de 2023, N26 encerra as suas atividades no Brasil. Ou seja, mal chegou no Brasil, já está indo embora. E como tudo isso aconteceu? Como que começou a FinTech N26? Eles começaram a chamar alguns clientes em lista de espera e esses clientes foram testando o aplicativo. Na ocasião, eles estavam pagando pontos Livelo. Então o cliente usava o cartão e a cada 50 pontos viraria um ponto na Livelo. Horrível, pontuação horrorosa. Depois eles tiraram a parceria com a Livelo e entraram então em cashback. Começou então uma onda de cashback. Eu fui convidado a ter a conta da Fincare, a N26, e eu recebi o cartão, recebi um kit, veio um café, veio uma xícara e acabei divulgando no canal porque eu achei uma coisa incrível. Uma inovação de um banco digital. Só que quando você observa esse tipo de trabalho que a FinTech faz, que esses FinTechs digitais fazem, tem alguma coisa que pode acontecer lá na frente, caso eles não tenham um subsídio muito alto para poder bancar todo esse custo. Você imagina criar uma caixa bonita dentro de uma caneca, um café, mais a parte de marketing dentro, mais a impressão do cartão, mais o designer, mais funcionários, mais aluguel, mais diretoria e mais impostos. Ou seja, tudo tem um custo. Tudo existe um custo para isso. E aí começaram. Vocês podem ver que eu era quase 2 mil clientes quando eu fui convidado. Eles já tinham tudo isso. e eu me lembro que aqui no canal eu comecei a divulgar, divulgar, divulgar o N26 e chovia de clientes querendo ter a conta digital do N26. Tanto que eu tenho vários membros no canal Black Card Luxo que tem esse cartão N26. Que o pessoal gostou do modelo, gostou desse aplicativo e tal. E aí eu fui começar a testar o aplicativo. E aí eles usam muito o nome FinTech. Tem seguidores que nem sabem o que é FinTech. Só precisa ter ideia. FinTech é N26. Não é chamado de banco digital nem de FinTech. Gente, todo mundo chamava N26 de banco digital. Aí o cartão, por mais que ele era um cartão Mastercard Gold, sem anuidade, não conseguia agradar a grande massa de seguidores porque eram poucos clientes que começaram a testar a conta. Aí quando você falava de benefícios, você usava a conta digital, você não tinha tanto atrativo na conta digital deles. que era uma conta comum, uma conta comum como de qualquer outro banco digital. Eles tinham lá um cartão de crédito, nessa versão que vocês estão vendo. Você podia fazer investimentos, que rendia muito pouco, perante os concorrentes que pagam 110, 120, 70% do CDI. Aí você tinha lá operações que estavam testando o produto financeiro. Então você não tinha previdência, você não tinha consórcio, não tinha seguros, não tinha nada disso. Então era uma FinTech, um aplicativo muito comum, simples demais. Por mais que você via um banco, você via um banco no começo. Bem simples de tudo. E ao meu ver, baseado na experiência que eu tenho com bancos digitais, bancos físicos, o começo começou errado. Já começou errado pelo começo do banco digital. E aí eles publicaram, essa nota que eu vou ler para vocês aqui agora. N26, um banco europeu, conhecido por suas inovações no setor financeiro, anunciou oficialmente sua saída do mercado brasileiro. Este artigo examinará essa decisão, seus motivos e impacto no cenário financeiro brasileiro. O anúncio oficial. O N26BR, por meio de uma declaração oficial, anunciou sua decisão de encerrar suas operações no Brasil. Eles destacaram seu compromisso. A N26 saindo do Brasil, mas esperamos deixar com vocês toda a inspiração do que é fazer FinTech. No link da Bill, você pode ter mais informações dos próximos passos, mas saiba que nossas prioridades continuarão sendo seu dinheiro. Por isso, nosso foco é para que este processo aconteça com muita clareza, tranquilidade e segurança. Esperamos ter inspirado soluções cada vez menos sobre fim e cada vez mais sobre care, entregando produtos e serviços que ajudem você a ter mais saúde financeira. Temos muito orgulho do que construímos. Agradecemos demais por cada pessoa que confiou a esse projeto, cada história compartilhada, cada meta alcançada, cada sugestão e até por cada hater. Sim, também temos. KKKKK. Vocês orquestraram nossos dias desde nosso primeiro post, em 4 de novembro de 2021. Ou seja, exatamente dois anos de vida que começou todo o processo da N26 no Brasil em certas atividades. Mudança de foco. O N26 expressou sua intenção de priorizar a saúde financeira dos clientes, afastando-se do foco excessivo nas transações financeiras, conhecido como fim e direcionando-se para o cuidado financeiro, ou care. Isso reflete uma mudança nas prioridades do banco. Agradecimento à comunidade. O N26 demonstrou gratidão pela confiança que os clientes depositaram no projeto desde o início, reconhecendo as histórias compartilhadas, metas alcançadas e até mesmo as críticas construídas recebidas. Atualmente, o Brasil possui uma variedade de opções no setor financeiro, incluindo bancos digitais como Nubank, C6 Bank, Banco Inter, diversos fintechs. A saída do N26 destaca a concorrência acirrada no mercado brasileiro. Vocês sabem muito bem que hoje nós temos alguns bancos digitais consolidados, que é conhecido como os melhores do Brasil. Então nós temos C6 Bank, temos Banco Inter, temos o Nubank, que são os três melhores bancos digitais. Então quando você fala de banco digital hoje, na mente da gente vem os melhores. Lógico que nós temos aí o PicPay, nós temos aí o Mercado Pago, o PagBank, temos Next, temos BMG, mas por exemplo, Next, só para vocês terem uma ideia aqui no canal, ninguém fala de Next. Se o Next é encerrar as atividades amanhã, eu não vejo nenhum boom do que vai acontecer com o Next. Se o Banco BMG encerrar as atividades, também não. Se o Banco Neon encerrar, ninguém vai sentir falta. Como o N26 encerrou, duvido que alguém sinta falta. Então assim, se é um C6 Bank, se é um Banco Inter, se é um Nubank, a galera vai sentir. Agora, eu vejo como o erro aqui foi o começo de tudo, como foi. Esse processo que eles criam para poder fila de espera, essa injeção de produtos financeiros que não entram, essa amorosidade de lançamento de produtos que faz com que a empresa tenha dinheiro, caixa, lucro, demora muito. E fora aquilo que o cliente busca de verdade. Ninguém busca comprar um cartão de crédito, ganhar 50 reais, ganhar um ponto, ganhar 10 pontos. Ninguém busca um cartão que não paga um cashback decente. Então, quando o cara chega, igual eles chegaram, eles tinham que olhar o que o Nubank fez. O que o C6 Bank está fazendo? O que o Banco Inter está fazendo? E não olhar para aquelas fintechs que estão abandonadas. Você olha esses bancos digitais abandonados, meu, isso não é espelho para ninguém. É exatamente quando eu falo pessoal sobre o Nubank, ele nunca figurar-se entre os piores bancos em reclamações. Já grandes bancos tradicionais e bancos digitais, aparecem ali no topo dos piores em reclamações. Então, nós temos que enxergar realmente o que é bom e tentar mudar aquilo que eles estão fazendo de bom e aperfeiçoar. Então, se o Nubank é excelente no atendimento, nós temos que ser melhor que o Nubank. Se o Nubank tem um cartão roxo e o pessoal gosta desse cartão que não dá cashback e não dá pontuação, vamos entender por quê. O aplicativo do Nubank é muito fácil de usar. Então, se o aplicativo do Nubank é fácil de usar, por que o N26 não fez igual? Se o Nubank tem dois cartões sem unidade, por que o N26 também não lançou esse cartão com o sem unidade ele já tinha com um benefício a mais que agrada o mercado, coisa que o mercado não tenha. E quando você fala de cashback, todo mundo faz. Quando você fala de pontuação, qual seria? Porque o N26 não aguentou. A cada dólar um ponto, a cada dólar dois pontos, três pontos num cartão gold. Então, a gente vê que quando você chega no mercado brasileiro com as mesmas ideologias ou as mesmas técnicas que os grandes bancos, bancos de Itália fazem, você vai ser apenas mais um que vai estar no meio de pessoas que já tem crédito, que já tem conta corrente e você vai tentar buscar. Só que esse tentar buscar é muito difícil. Olha aí o Next que não vai. Olha o BMG ninguém fala. Nenhum, ninguém comenta. Então, eu vejo assim, triste a saída do N26. Eu olho com tristeza porque eu achava legal o cartão. Eu acho bonito esse cartão, muito bonito. Mas também sou uma das pessoas que pouco usou. Eu usei o começo para testar sim, para poder analisar, entender o N26. Mas eu vejo assim que realmente era mais um banco digital do que o que eles falavam de Fincare. Porque realmente eu não vi nada diferente no aplicativo do N26. Nada. Nada que não existia em outros bancos. Portanto, está aí para vocês o fim do N26 Brasil. Marca essa data aí. Dia 7 de novembro de 2023. Fim do N26. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Diego Nascimento, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço. Fernando Lopes, um grande abraço. Rai Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto